Este caso aconteceu em um sítio no córrego da Bananeira, na cidade de Ipanema. Um idoso de 79 anos foi resgatado pelo Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Militar por estar vivendo em situação semelhante ao trabalho escravo. Segundo o inquérito, há cinco anos este homem trabalhava no sítio de 4 da manhã às 6 da tarde sem receber nenhum centavo. De domingo a domingo era o trabalho dele, ele fazia colheita, plantio, trabalhava na fabricação de silo, cuidava dos animais, entre outras atividades, e sem receber nada. Além disso, a mulher, que é dona da propriedade, recebia o benefício de aposentadoria deste senhor e não repassava para ele, justificando que era para custear a alimentação dele. O local onde ele ficava, onde ele passava, dormia depois do trabalho, era um cubículo com apenas um sofá e uma cama, muitos sujos, o banheiro não tinha pia, a situação de higiene também era super precária. De acordo com o Ministério Público, a mulher se recusou a pagar, a fazer qualquer pagamento do homem, inclusive da rescisão, dizendo que ele estava ali porque ele passava fome na cidade e por isso eles resolveram levá-lo lá para este sítio para ajudá-lo. O homem foi resgatado e levado para a casa de parentes. O Ministério Público vai recorrer à Justiça para pagar indenização a este senhor por tudo que ele passou neste tempo aí, que segundo informações, pode ser até 10 anos que ele esteja nessa situação entre indas e vindas para este local.